Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Malabo, capital da Guiné Equatorial, no continente africano. Ela participa da terceira cúpula da América do Sul e África. O encontro de chefes de Estado e de governo tem como principal objetivo a criação de mecanismos para reforçar a cooperação entre as duas regiões. A cúpula, que reúne 66 países, 54 africanos e 12 sul-americanos, atua em diversas áreas, entre elas, paz e segurança, comércio e investimentos, desenvolvimento de infraestrutura, ciência e tecnologia. Os dois continentes têm população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e produto interno bruto de 6 trilhões de dólares. E no discurso na abertura da cúpula, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância dos países sul-americanos e africanos para o crescimento da economia mundial. Esta terceira cúpula ocorre em momento especial para a América do Sul e a África. Em contraste com o cenário internacional de crise econômica financeira, que neste momento atinge de forma mais aguda a Europa, a chamada zona do euro, nossos continentes têm experimentado nos últimos anos considerável dinamismo com taxas de crescimento sustentadas, aumento da renda e redução da pobreza. Foi-se o tempo em que nós éramos parte de uma periferia distante, silenciosa ou calada e problemática. O mundo em desenvolvimento tornou-se vital para a economia global e já responde por mais da metade do crescimento econômico e por mais de 40% do investimento em escala mundial. Bom, desafiando os céticos de sempre, a África e a América Latina são hoje uma região em processo de transformação política e econômica, que constrói suas nações, sua democracia, econômica, sua economia, com estabilidade e olhando para a sua população. A África é um continente a cada dia mais rico em realizações e em possibilidades. Aliás, dos 10 países com maior crescimento previstos até 2015, sete são africanos. O comércio entre a África e a América do Sul passou de 7 bilhões de dólares em 2002 para 39 bilhões em 2011, um crescimento de 447% em 10 anos. No entanto, ele é pequeno se nós considerarmos o nosso potencial. Ele é pequeno se nós considerarmos o tamanho dos nossos continentes, da nossa população, dos nossos recursos naturais. E como disse a presidenta Dilma Rousseff, o intercâmbio comercial entre os dois continentes vem crescendo de maneira rápida. O repórter Paulo La Salve está em Malabo, na Guiné Equatorial, e mostra como o comércio entre Brasil e África vem aumentando. O Brasil e os países da África aumentaram as relações nos últimos 10 anos. De acordo com o Banco do Desenvolvimento Africano, neste período, o investimento de empresas brasileiras chegou a 10 bilhões de dólares. O principal setor foi a infraestrutura urbana. Segundo o Itamaraty, o continente africano passou a ser uma das prioridades da política externa do governo brasileiro. Até o ano que vem, a Agência Brasileira de Cooperação vai financiar 150 iniciativas em 40 países africanos. O investimento é de 80 milhões de dólares. As áreas são agricultura, saúde, educação e formação profissional, além de programas de transferência de renda e segurança alimentar. É a chamada Cooperação Sul-Sul. As trocas comerciais entre o Brasil e a África são outro exemplo desse dinamismo. Entre 2002 e 2012, cresceram mais de cinco vezes, chegando a 26 bilhões e meio de dólares no ano passado, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O crescimento das exportações brasileiras para a África puxou o crescimento das exportações do Brasil no seu conjunto. Então, enfim, a África tem uma fatia maior do comércio exterior do Brasil e a nossa expectativa é de que essa tendência se mantenha. Em termos políticos, o Brasil e os países africanos também vêm ampliando uma aliança estratégica que existe há mais de 40 anos. A participação da presidenta Dilma Rousseff aqui na terceira cúpula América do Sul-África é um exemplo disso. O principal assunto do encontro é como criar mecanismos para fortalecer a cooperação entre os dois continentes. E após a abertura da terceira cúpula América do Sul e África, a presidenta Dilma Rousseff vai participar de um almoço oferecido aos chefes de Estado e de governo pelo presidente da Guiné Equatorial. À tarde, ela vai à sessão plenária da cúpula e à noite Dilma Rousseff segue para Abuja, capital da Nigéria, para a primeira visita oficial ao país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.